Eu não sou dono de empresa, mas hoje eu vou dar trabalho Liga aí pras rapariga que caiu meu salário Tô devendo a todo mundo, os agiotas tão ligando Minha luz já tá cortada, mas no histório eu tô luxando Vou me estressar pra quê? Eu vou é pro bar beber Ô no stories eu sou rico, no histório eu sou patrão Ninguém precisa saber quem eu tô devendo não No stories eu sou rico, no histório eu sou patrão Ô simbora bebê que não tem miséria não Ô no stories eu sou rico, no histório eu sou patrão Ninguém precisa saber quem eu tô devendo não No stories eu sou rico, no histório eu sou patrão Eu não sou dono de empresa, mas hoje eu vou dar trabalho Liga aí pras rapariga que cair o meu salário Tô devendo a todo mundo, os agiotas tão ligando Minha luz já tá cortada, mas no histório eu tô luxando Vou me estressar pra quê? Eu vou é pro bar beber Ô no stories eu sou rico, no histório eu sou patrão Ninguém precisa saber quem eu tô devendo não No stories eu sou rico, no histório eu sou patrão Ô simbora bebê que não tem miséria não Ô no stories eu sou rico, no histório eu sou patrão Ninguém precisa saber quem eu tô devendo não No stories eu sou rico, no histório eu sou patrão Ô cibará bebê que não tem misera não Bora minha rapaziada da Love Funk Madrão, morra, em cima do piseiro Diretamente é Respiração da Love Funk